O negócio é o seguinte, nós vamos usar um código para andar com o disco, acho que é um código para entrar na pista com o disco aí, dá para a gente dar um rolê bom, acredito eu. Tem um carro do Cyberpunk, nós vamos ver como é que nós andamos com ele, tem um tal de disco top speed, né? Talvez dá para a gente testar a velocidade máxima desse carro aí. Cara, eu estou mais curioso no carro do Cyberpunk, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se a gente consegue andar com esse carro misterioso. É bem aqui, tem que entrar aqui em navegar, aperta o botão select, depois que entrou ali, vem aqui ó, gente, viaja, se o Xbox quiser, né? Cyberpunk, né? Cyberpunk? Estou achando que é isso aqui que vai anunciar amanhã, eu estou achando que isso aqui que é o Forza Horizon 5, viu Biel, que a galera está falando aí ó. Beleza, escreveu Cyberpunk no título, manda confirmar aqui. Olha o carro aqui, irmão, deixa eu ver se tem mais, é, só tem ele mesmo, vamos dar o rolê nesse carro misteriosíssimo. Gente, olha o bicho aí. Eu estou te falando? Olha aí. Oh, mas o bicho é bonito, hein? Meu amigo, oh, o carro é bonito, deixa eu ver aqui, vamos ver esse carro direito aqui. Espera aí, nossa, velho, mas o que que é isso? Parece uma Ferrari misturada com não sei quem. Mano, olha esse carro que louco. É o carro do Cyberpunk, galera, é do Cyberpunk. Pô, ele tem um bagulho aqui pra puxar alguma coisa? Dois escapamentos, então o bicho é doido, hein, cara? Nossa, cara, o bicho é louco, hein? Eu já escutei o som desse carro aqui, Biel, já ouvi o pessoal andando com esse carro aqui, pode ser bom mesmo. Olha o tamanho aqui da largura desse pneu, cara, não é possível. O pneu dianteiro ali também não tá servido, hein? Nossa, mas é bonito, hein, cara? Meu Deus, será que eu ia precisar do aerofólio do Forza? Aqui não cabe o para-choque do Forza, não. Olha lá a parte interna, que coisa bonita. Infelizmente não dá pra gente dar aquela averiguada monstra. Mano, essa traseira aqui é da F40, velho, essa traseira aqui, né? Pra dar aquela pegada antigamente. Nossa, velho, que louco, mano. Louco, louco. Nossa, o som aqui dentro do carro é um grave absurdo. Nossa, olha os painéis ali em cima. Será que se eu acelerar aqui? Esse motor aqui é de Ferrari. Não, não, isso aqui é R8. R8. É, R8 mesmo. Nossa. O carro é monstro mesmo, hein? Mano, parece... A única coisa que eu me lembro quando eu olho pra esse carro aqui é a Ferrari F40. Parece, hein? O bichão é bonito demais, velho. Deixa eu ver. Nossa. Vamos ver aqui. Diferente o feedback. Olha, o bicho vira bem demais, cara. Tem mais marcha? 331. Dá pra esticar isso aqui. O bicho vira bem demais. Mano. Ah, velho. Eu queria ver esse carro... Eu queria colocar um motor nesse carro aqui pra eu me ver. Será que esse carro aqui vai bombar no mundo online? Esse aqui é o bichão do Cyberpunk, doido. Ah, ali o painel em cima dele funciona. A quilometragem... Pelo menos a quilometragem ali tá funcionando, né? Caraca, velho. Ele vira bem esse carro aqui, hein? Nossa, olha o som desse carro, cara. É um R8, só que um pouco mais de frequência no grave. Ele tá a classe S1, 891, hein? Então dá pra colocar algumas peças nele. Uma tração nas quatro. Provavelmente já tem uma manobra boa, né? Aí falta mexer nessa relação de marcha aí. Pra ver se a gente melhora a aceleração dele. Eu acho que esse carro aqui vai dar bom no online, hein? Nó, velho. Quer dizer que tinha no leilão pra comprar, né? O pessoal tava pegando o carro, só que já tirou do leilão ele. Não tem como pegar, mesmo quem pega carro. Quem pega carro no leilão que ainda não foi liberado, toma ban, viu, gente? Toma ban. Não, por enquanto não tem como pegar esse carro. Por enquanto você só pode entrar no evento aqui. E ali tá mostrando ali, ó, meta 30 minutos. Ou seja, eu posso ficar... Pelo que eu entendi aqui, eu posso ficar 30 minutos andando com esse carro aqui. É uma pena que esse modo aqui eu não posso entrar com os amigos, né, cara? A gente poderia entrar aqui e fazer um rolê. É uma das coisas que eu não gostei muito desse novo modo aí. Porque não tem modo online. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quando você entra aqui nesse trem aqui, ó. Que fica do lado aqui de trocar de carros. Você pode entrar aqui e provavelmente... Ah, aqui, ó. Super 7. Tá vendo? Eu estou no nível 2. Entra aqui. Aqui a gente consegue ver os prêmios, tá? Que a gente vai ganhar. Tem esse... Ah, velho. É isso aqui, cara. Os prêmios. Só lixo. Eu não gostei de nada, cara. Namora. Tem esse carro aqui, né? Que eu vi um menino ali e disse que dá pra empinar esse carro aqui. Nossa. Que esse pessoal que faz zoeira vai gostar, né? De ficar empinando. Esse aqui eu não sei. Não sei nem que carro é esse. Então eu vou mostrar de novo aqui pra vocês como é que faz pra pegar o... Andar com o carro de Cyberpunk. Entra aqui em navegador de desafios. Aperta o botão buscar. Que é o select do seu controle. Aqui no título você vai digitar Cyberpunk, beleza? Aí você vai andar com esse carro aí só pra você ver. Agora a gente vai entrar aqui e colocar um código pra gente testar o... O GESCO. Agora a gente vai testar o GESCO. Deixa eu ver qual é o código. O GESCO. É... Eu acho que é esse. 99 304. Será que é isso mesmo? 3004. Eu acho que o código é esse aqui, ó. 128 99 3004. Manda aqui buscar. Vai aqui e manda buscar. Olha aqui, cara. Eu acho que esse é o evento aqui que a gente vai ter meia hora pra você ficar de rolê. Porque tem um evento aí que é muito rápido, né? Então vamos entrar aqui. Então vou tentar levar ele lá pro... Pra BR pra gente testar a velocidade máxima do carro. Beleza. Deixa eu ver onde é que está aqui. Se está nesse rumo que eu estou indo aqui. Tá. Ô, beleza, cara. Já está na estrada aqui pra gente botar pra moer o bicho. Vamos ver, né? Eu poderia ter ligado o controle de tração. Não precisa não. Ele vai embalar, né? É, meia hora aqui, ó. Dá pra você ficar de rolê com ele. Tirar umas fotos. Câmera interna. A bússola ali que fica no meio, ela não mexe, cara. E na vida real... Eu não sei se é esse modelo aqui, né? Eu acho que deve ter outro modelo diferente. A bússola mexe, né? Ela tinha que mexer essa aqui, ó. Na vida real, ela se mexe. Mas aqui não está mexendo, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui se a gente consegue... Aqui é legal, gente. Esse modo aqui que você pode tentar botar o máximo de velocidade nele, tá? Pra gente ver se o bicho é bom, pelo menos, no radar de velocidade. Agora é disco. Peraí, eu acho que eu estou no lugar errado. Estou, né? Estou, não. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, que cagada. 440? Ah, tinha que... Tem peças, né? Dá pra ele passar disso, cara. Tem que ser na baixada, cara. Eu quero testar ele naquela baixada. Não sei o que é voltando, né? Nesse sentido, é... 440 ali, ó. 440. Mas só que eu quero testar ele voltando. Não indo pra lá. Porque voltando, ele pegou uma baixada boa. Só que tá lá na frente o trem. Ele vai pedir pra me dar a volta, mas não... Vamos ver aqui. Bem ali na frente. Porque descendo, né? Todo santo ajuda. Ah, não. É lá na frente ainda. Bacana que dá pra brincar bem. Olha aqui, ó. Na descida, todo santo ajuda, né? Pode ser que eu até passe dos 440 aí... Sugeridos pelo Biel. Vamos lá. Vamos embora. Ah, é. Quase que ele pede mais... Nossa, gente. Seis marchas. Mas o bicho vira demais, mano. Ele é grudado. Ele é grudado. Eu queria ver a GL desse carro aqui. Será que ele tem uma GL escondida aqui? Se ele tiver uma força G lateral... Bacana. Sabe um carro que... O que pode salvar esse carro aqui? Se ele for igual a última GTR. Se ele for igual... O... Última GTR... Ele vai ser um excelente carro. Assim... Aí falta ele ter... Uma boa aceleração, né? Porque a última GTR... Se o cara arriscar ali... Ele ganha umas corridas no modo online. Porque tração nas 4 aqui... Não tem como não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês... Em qual parte. É aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse carro não tem opção de motor, tá, gente? Esse carro aqui não tem motor. Ele só tem... Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a parte onde mostra pra gente as opções de motor. Esse carro aqui não tem. Aí, aqui... O cara é muito rápido, cara. Olha aí. Ele colocou tração nas 4 rodas. Ele bateu uma aceleração legal. Só que ele foi pra classe X. E ainda perdeu manobra. Os caras aqui, como eles não entendem... O que a gente... O que a gente entende de força em questão de desempenho de carro... O cara não mostrou pra gente a questão da AGL, né? Esse carro aqui, ele já vem com pneu de corrida. E ele não tem 10 de manobra. Entendeu? Talvez, ó. Há uma possibilidade do carro ser bom. Se ele tiver uma força G lateral absurda... Dá pra gente colocar um pneu de rally... E ele virar um carro de rally... Ou até um carro do verão... Pra andar no verão... Mas ele tem que ter uma força G lateral. E, geralmente, o carro pode ter um aerofólio de avião. A gente depende muito do Forza pro carro ter aderência. Pode vir cheio de aerofólio... Cheio de aerodinâmica e tudo. Se o Forza, os desenvolvedores vacilar... O carro vai ser nerfado. Então, a esperança nossa é colocar um pneu de rally aqui... E ver se o carro anda bem. Mas, cara... A única coisa que salva aqui pra gente fazer a modificação... É colocar um pneu de rally. Aqui, ó... Redução de peso também... Eu acho que se a gente colocasse o pneu de rally... Mais a redução de peso... Talvez ia salvar o carro. Por enquanto... Esse carro tá nerfado, viu? Aqui na parte de motor... Só tem a opção de colocar o turbo. Meu Deus! Esse carro aqui tá... Mano... Só tem a opção de colocar turbo. Nossa! Lascou, gente! Lascou a bagaceira! Olha só! Quer ver? Se a gente entrar aqui, ó... Aqui em carros, tá? Você entra aqui, ó... Promoção Horizon, coleção de carros. Aí você espera o Xbox One Fat carregar, né? Aqui a gente aperta o botão Y para filtrar. Aí você vai colocar aqui não adquirido. São os carros que você não tem ainda. Aí eu posso achar ele aqui muito mais fácil. Que é o nosso querido Koenigsegg... Koenigsegg... De Esco. Tá aqui. Aqui a gente já pode ver alguns parâmetros, né? O pessoal falou pra mim que esse carro tem mais de mil de potência, né? Talvez com aquele turbo lá ele pode atingir esse mais de mil de potência. Mil e seiscentos de potência? É porque aqui tá faltando um pouquinho, tá? Aqui tá faltando... Aqui tá faltando mais ou menos uns quinhentos e cinquenta de potência. Então esse carro aqui tá nerfado. Ou então aqui o bagulho é trocado, né? O torque é a potência, a potência é o torque. Então aqui o carro chegou nerfado. Aqui não chegou? Ah, talvez o... Ah, mas se o pessoal do Forza fez alteração pra balancear o carro, fez errado. Porque esse carro aqui... A não ser que aqui não dá pra gente ver se ele tem uma aderência boa, né? Não dá pra gente saber se ele tem uma aderência legal. O que vai salvar esse carro aqui é ele ter uma aderência monstra. Se não tiver, irmão, já era. Pois é, gente. E olha só aqui. O pessoal fica me perguntando... Ah, quando é que eu vou poder pegar o carro e fazer as modificações? É só aqui no evento sazonal. Só que a gente ainda tem que fazer a primavera. A gente vai ter que fazer os eventos da primavera. Aí depois começa verão, outono e o inverno, tá? Então vai demorar um pouquinho pra pegar o carro. A não ser que você queira arriscar a sua conta do jogo e arriscar tomar uma ban pra andar com o carro, né? Eu não faria isso. Porque já tem um monte que já tá tomando ban. Show de bola. Show de bola.